E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou explicar como você pode melhorar a sua maneira de cozinhar. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando de acessar o nosso site, que lá tem muita dica boa, receita e tudo de bom. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo. A primeira técnica que eu vou falar pra vocês é a de confitar. Bom, Rafael, mas o que é confitar? Confitar nada mais é do que cozinhar em gordura lentamente, principalmente em carnes e alguns legumes. A gente conhece bastante o tomate confit. Se você não conhece, vou deixar uma imagem aqui. E esse é o tomate confit, cozinhado lentamente. Ele vai fazer o quê? Ter muito sabor e também durar por mais tempo. E uma outra técnica pra você implementar na hora de cozinhar é o branqueamento. Branquear? Vai pintar de branco? Não, nada a ver. Branquear, você vai colocar o legume, principalmente, em água quente e depois colocar em água gelada. Mas o que que isso muda? Isso muda totalmente a cor, deixando ela mais viva e tira o amargor do alimento. E a outra técnica é flambar, que consiste em jogar o líquido alcoólico e depois colocar no fogo. Puta vida! Eu já fiz aqui o vídeo de banana flambada. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card. E uma pergunta, você sabe o que é lardear? Bom, eu vou te explicar. Lardear é quando você tem aquela carne magra, tipo um patinho. Aí você fala assim, hum, hoje eu quero fazer uma carne um pouquinho mais gorda. Lardear vai ser quando você coloca gordura numa carne mais magra. Por exemplo, tem um patinho, você vai lá e moe o bacon junto pra fazer o hambúrguer. Hum, pegou a visão? E a última técnica, mas não menos importante, é fazer um caldo saboroso. Pode ser um caldo de legumes, pode ser um caldo de peixe, um caldo de frango, um caldo de boi. Tanto faz. Você fazendo um caldo saboroso, você não vai utilizar água. Ou seja, quando você colocar o caldo saboroso, vai ficar ainda mais saborosa a sua comida. E relaxa, que eu vou postar como fazer o caldo saboroso mais pra frente. Mas, de antemão, já vou deixar postado lá no blog. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de acessar o nosso site e seguir em todas as redes sociais. E fora isso, vem comigo! E fora isso, vem comigo! E fora isso, vem comigo! E fora isso, vem comigo!